salve salva juni de novo estamos aqui na última estradinha agora que a gente tem que pegar para chegar lá na represa e é isso aí vamos com a gente já dá para começar a ver a água ali ó avisando o marco aqui que tem muito quebreio chacara são domingo eu lembro quando eu passei aqui com a minha namorada eu falei churrasco do são domingo churrasca os domingos ea só as casinha da roça é liberdade melhor que isso meu amigo o 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 liberdade e a verdade é se andar assim meu irmão o azul eu não vou mandando nós em pé vou eu não vou eu o senhor para o dia na vista, tá ligado? Cadê que um cara de carro ia fazer isso? Só não pode aparecer uma vaca ali, tá ligado? Se aparecer uma vaca, nós já dá um solto aqui, ó, pum, no meio do mar. Desculpa, Azulona, mas eu tinha que te abandonar. O muito desse, dessa posição é que você não vê o retrovisor, mano. Uhul! Uhul! Cansei, a mão dói. Curva, não sei mais. Antes eu sabia essas plaquinhas tudo quando eu tava na autoescola. Muita ali, muita ali, muita ali. Pau, 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 pau. Ó, ó, CGZero. Uhul! Hoje tava pra vir eu, o Gilmar. Quem mais? E tinha um cara que o Gilmar ia chamar da... Da CBR 600, mano. Vai segurando, vai. Só que aí o Gilmar não conseguiu falar com ele. Eu acho que é isso mesmo que o Gilmar não falou. Conseguiu falar com ele, nós não sabíamos onde ele morava. Já imaginou, ó, a CBR 600 andando com o Gilmar. É, é, é. Quebrar a bola daqui é terrível. Bem depois da coisa já tem que quebrar a bola. Imagina se o cara entra deitando. Nossa! Ah, deitadinha básica. Estamos chegando. Vamos lá, vamos lá. Mais uma curva-draba. Freia antes. Como diz o Fabinho, olha no final da curva. E aí, Junto. Que brecha. Deve tomar que tá assim, onde esse cara tá levando nós? Já dá pra ver a empresa lá embaixo. Filmino, na última vez que eu vim, é água pra caramba, velho. Ó, tem um bar aí, ó. Se tivesse um churrasquinho era o canal. Filmino, na vez que eu vim, tava cheio de aço mesmo. Não sei se é agora, né? Não sei se aqui chove muito lá em Nova Serrana, vixi. É isso aí, rapaziada. Tamo chegando, ó. Já avistaram água lá embaixo. Eu acho que o meu celular não busca, não. É muita água, mano. Mas parece que deu uma caída mesmo. Opa, vamos cortar o quebrar a mola. É a hora de sujar a zona de novo. Olha lá, Rami. Nossa senhora, é muita água. Ó, vende-se um lote. 1.200 metros. Ó, as casinhas que tem ao redor, ó. Só casinha, ó. Dá um ligo. Só casinha pequenininha. Pena que não dá pra nadar porque tá frio. Aí, ó. Casinha. Olha lá, dá um ligo. Nossa, top demais. Mas deu... Nossa, mano. Deu uma caidona mesmo na água. O nível. Ai. Au. Au, au. Parar aqui. O céu de bola, hein. Bonito, né? Anda demais, mas compensa. Oi? Anda demais, mas compensa. Não compensa. Você nem andou, tá só assim. Tá bom? Tá bom. E aí? Não. Viva. Vai, tá bom. Vamos lá. Olha, muita água. Baixou o nível um pouquinho, mas ainda tá cheio, meu irmão. Vamos nadar? Vou ir de capacete tudo, é bom que eu não me afogo. O ar do capacete fica trancado aqui, ó. Olha que da hora. Os menininhos só sujando o barro. 80 e poucos quilômetros de casa, hein? Muito foda. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.